A história de um amor incondicional, uma missão nobre, rara, em tempos de violência extrema contra os animais. Imagens que emocionam, gestos que sensibilizam, um homem e uma missão de vida. Um ser humano corajoso e também destemido, arrojado. Que criou laços surpreendentes. Com um dos bichos mais perigosos da natureza. Estou mais limpo. Olá, meu querido. Você não pôde em mim hoje. Simbolo de força. Virilidade. Imponência. Felinos que impõem medo. Assustam a todos. Aqui demonstrações de afeto. Carinho. E por que não, amizade. Cenas comuns em seu dia-a-dia. Tigres. Leopardos. Ienas. Panteras. Mas nada supera sua adoração pelos chamados reis da selva. Panteras. 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 Respeta a curiosidade da indústria do turismo mundial e equipes de cinema. Com câmeras escondidas, desvendamos onde e como acontece a venda criminosa desses animais silvestres. Leões e panteras, retirados de seu habitat, obrigados a viver em cativeiros. Jaulas apertadas. Vítimas de maus-tratos diários. Quando não são caçados, tem uma crueldade inimaginável. Uma realidade avassaladora. Bem pegado, bem pegado. Bem, 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 bem. Boa noite. No Conexão, repórter de hoje, a jornada de um homem em defesa dos animais. Kevin Richardson é zoológico e afirma ter desenvolvido uma linguagem própria para se comunicar com os bichos e decifrar seus medos. Em uma das principais reservas naturais do planeta, ele trava uma batalha diária pela sobrevivência de espécies raras. Seu desafio também é combater a indústria da caça clandestina e criminosa. Uma violência que atinge principalmente os chamados reis da floresta. Aqui, Roberto Cabrini. E esse é o Conexão Repórter de hoje. E esse é o Conexão Repórter de hoje. Os leões não gostam de pessoas que se aproximam deles. Por isso, atacam. Estamos diante de espécies carentes, que gostam também de chamar a atenção. Eles são perigosos, mas também sabem ser dóceis. Uma relação que começou há 15 anos. O cenário era característico. Leões presos em cativeiro. Ele decide então mudar esse jogo. E busca uma aproximação com esses animais. Tudo começa assim. Primeiramente, escovando os pelos. Kevin garante. A técnica é infalível. Os leões adoram um chamego. E assim é estabelecida uma relação entre grandes amigos. Aqui, os bichos aproveitam a liberdade. Depois do banho de sol, é hora de retornar. Oh, oh! Hello! Kevin chama e eles obedecem. Vejam só. Só nesse parque nacional, próximo a Jonesburgo, na África do Sul, são criados 28 leões, 14 hienas e 4 leopardos. Qualquer animal que vive enclausurado precisa de muita atenção. E Kevin não economiza no carinho. Ele é sempre muito brincalhão. Para o estudioso, bichos e seres humanos são especiais. Merecem ser tratados iguais. Muita gente fica preocupada com essa dedicação. De fato, Kevin se arrisca. Mas para ele, o amor transforma. Uma máxima que tem um valor ainda maior no reino animal. Kevin desenvolveu um dom especial. O de cuidar dos animais. Sua relação serve como inspiração. Ele criou uma linguagem própria para se comunicar com eles. Ao longo do tempo, suas técnicas se tornaram cada vez mais apuradas. O parque onde os animais são criados fica em uma região protegida e distante do contato dos humanos. Kevin é a exceção. E ele se orgulha de protegê-los. É como um sacerdócio, uma devoção. Através de seu trabalho, ele espera enfrentar o preconceito. Seu discurso é simples. Os animais se tornam violentos porque são provocados. Bom, cara! Bom, cara! Bom, cara! Para Kevin, eles não atacam ninguém. Na verdade, a agressividade é uma resposta natural. Sua autoproteção. O trabalho no parque é exigente. Hoje, Kevin está acompanhado de Todd, um leão branco de cinco anos. Enquanto caminha, o carinho é em forma de imagens. A ideia é dar a Thor a sensação de vida livre. Ele fica em uma gaiola. E essa interação com a natureza faz toda a diferença. Ei, cara, vem! Sim! Sim! Eles seguem até a margem do rio. O zoológico se diverte com o leão. Com as águas estão poluídas, Kevin não permite o mergulho. E Thor, é claro, obedece. O leão vê um pneu encalhado na margem. Ele o agarra e sai de cena. Isso é incrível. Essa é a força. Ele está tomando um... Ler. Kevin conta que Thor tem a mania de levar o que encontra pelo caminho. A cada duas semanas, Kevin e sua equipe retiram das águas os bichos que aparecem na superfície. Ele tem a tia entre os bichos. Você é um gato sinto. Dessa vez, ele foi mais rápido. Thor gosta de brincar. Ele age como um gato silencioso. E aproveita bem os momentos assim. Agora ele está cansado. A hora de comer se aproxima. Thor ganha um pedaço generoso de carne. Vai repor as energias que gastou. Leões se alimentam bem. Em uma semana, Thor chega a ingerir o suficiente para três cavalos. Muitas vezes, a própria carne desses animais é usada como alimento. Acontece com cavalos sacrificados pela quebra da pata. Ou portadores de doenças incuráveis. Ao falar sobre a comida, Kevin faz uma piada. Quando encontra amigos reclamões, ele propõe uma visita aos felinos, que adoram uma carne. Esta reserva não é aberta a turistas, mas é muito frequentada por equipes de cinema. A gravação de um filme movimenta a reserva natural. O roteiro prevê a participação dos animais criados por Kevin. Trata-se de um filme de terror. Kevin vai ajudar na preparação. Os atores devem seguir suas recomendações. Ele conversa com o grupo. Adianta que os animais não são criados para a caça. Por isso, são mais calmos. Mesmo assim, eles podem estranhar qualquer movimento diferente. Para que a gravação aconteça sem nenhum imprevisto, Kevin vai controlar as feras. Ele aparece com um balde cheio de carne. Os leões se agitam. Kevin avisa pelo rádio. Os leões estão se aproximando. O portão é aberto. Os leões começam a sair. Tensão. A presença de Kevin é fundamental. E estamos em ação. Os atores se espremen em cima do jipe. O diretor pede cautela. Não há ninguém. Alguns! não dá toda a atenção. Trata-se de uma história de ficção. O enredo é simples. Jovens americanos caminham pela savana quando se deparam com leões. A equipe de filmagem fica atrás das grades. Os atores entram em cena. Os leões os observam. Na trama, os turistas se assustam com os bichos. E acendem foguetes para afastá-los. Em seguida, saem disparadas. Kevin acha graça no roteiro. Ele define a história como maluca. Afinal, quem se aventuraria em um parque de leões? A filmagem termina. Todos comemoram. Os atores assistem as imagens. Falta é claro, recompensa os artistas principais. Com pedaços e carne em mãos, Kevin leva os bichos de volta à cela. Kevin brinca mais uma vez com eles. Ele carrega um spray na mão. Num recipiente, citronela, usado como calmante. O cheiro causa uma sensação de bem-estar e deixa os animais menos agressivos. A interação continua. O que é isso? O diretor questiona se os animais precisam de amor. O diretor questiona se os animais precisam de amor. Kevin é categórico. Kevin é categórico. Eles são como gatos. Precisam de atenção, afeição, amor e carinho. A diferença é que eles são maiores e, por conta do tamanho, acabam impressionando mais. O que torna, é claro, mais complicada essa interação. Kevin é questionado. Sua resposta é simples. Trata-se de uma convivência de 15 anos. Ele sabe que relações assim são raras. Mas Kevin não acredita em definições. Garante não ter como explicar um amor tão vivo. Para ele, algumas coisas são definidas através de atitudes, persistência e perseverança. Kevin acredita neles. Kevin se arrisca. Ele aproxima seu rosto ao animal. As imagens falam. Você não pode ter meu café. O que foi isso? Estou me derrindo no rosto. Esta é uma leoa. O nome dela é Reca. E como será que os machos encaram a presença de Kevin? Ele não se considera uma ameaça, mas faz um alerta. Qualquer um pode correr risco quando as fêmeas entram no período fértil. Aí tudo muda de figura. O cativeiro causa isso. No momento em que os animais são enclausurados, eles ficam privados e acabam impossibilitados de conviver em seu habitat. Foi uma experiência interessante contar com a equipe de filmagem no parque. Para os leões, foi um estímulo novo. Eles também gostam de observar as mudanças no ambiente. Ficam quietos, olhando, sem fazer nada. Os voluntários vêm de todo mundo para dar uma mão. Kevin explica como será a divisão de trabalho. Enquanto ele brinca com a turma, os voluntários limpam a sujeira. Toda manhã, Kevin se aproxima das jaulas e estimula cada um dos bichos. Cada um é chamado pelo nome. Kevin conta que os três leões são bem gentis. E o desafio agora é colocá-los com Amy, uma fêmea. E o desafio agora é colocá-los. Para começar, os machos são escovados na presença da leoa. Kevin não gosta quando as pessoas querem tratar os bichos como atores. Ele acredita que os leões não podem ser dirigidos para um determinado papel. Quando ele começou sua convivência, passou a entender a realidade animal. Hoje, Kevin se divete na companhia dos bichos. A filmagem continua durante a noite. No roteiro, os atores são atacados também por hienas. Para a cena, é usado um animal cenográfico. Agora, os cenógrafos preparam um braço de plástico com pedaços de carne. Para parecer real, eles jogam um líquido vermelho em simulação ao sangue humano. A cela é aberta. As vienas se aproximam do corpo de mentira. Kevin observa os animais em ação. E essa rainha? Os cinegrafistas vão gravando o culto. A filmagem chega ao fim. Todos comemoram. Começa um novo dia. Kevin hoje vai interagir com as hienas. Elas estão em sete nesta cela. O treinador diz que os animais são muito inteligentes. Kevin é corajoso. Ele abraça forte. Demonstra não ter medo algum. Essa é a hiena que participou das filmagens na noite anterior. Agora vejam esse dente. É um canino. O maior e o mais pontiagudo. Seu poder de destruição é enorme. Não é preciso dizer o que pode fazer com uma pessoa. Outra cela é aberta. Os animais correm para a mata. Se divertem. Kevin conta que os clãs são mantidos separados. Talos seria um banho de sangue. Um verdadeiro massacre. As hienas são animais complexos e sem entender. Agora a jaula de um leão é aberta. Kevin conta que em situações assim, um imprevisto pode acontecer. Eles têm garras afiadas. Arrinhões e pequenas motidas são muito comuns. O zoológico guarda marcas em seu corpo. Ele lembra que mesmo durante brincadeiras, já aconteceu de se machucar. Mas nada que o faça desistir desse envolvimento. Veja como eles pulam em Kevin. É assim que eles demonstram o carinho que sentem. Quando você está tocando em um leão, abraçando, eles sempre querem retribuir. Muitos pensam ser uma loucura, mas não é. Kevin faz tudo com eles. Até entrar na água. Olhando assim, parece fácil. Não há perigo algum. Mas, há alguns anos, Kevin foi atacado por um leão. Nessa mesma situação. Ele tirou algumas lições dessa experiência. Você jamais deve entrar no habitat de um animal se não estiver confiante. Por conhecer o comportamento desses bichos, Kevin sabe quando eles têm a intenção de matar. Todo leão tem uma arte manha para animá-lo. Com Thor, não é diferente. Veja como ele treme a perna enquanto é escovado. Ele se comporta como um cachorro. Kevin garante. O momento mais emocionante é quando ele aparece mesmo com a escova. Thor se relaciona como um amigo de infância. Como uma espécie de alma gêmea. Kevin lamenta que as pessoas não o veem assim. Thor está ficando velho. Veja como ele está perdendo os pelos. Kevin conversa com o diretor do filme sobre as próximas gravações. É preciso acertar onde vão ficar as câmeras e como o registro vai ser feito. Os leões são trazidos para a cena. Eles parecem agitados dentro das jaulas. A ideia é que os bichos avancem sobre os atores. Rodney trabalha com Kevin há anos. Ele não tem a mesma intimidade com os animais do parque. Mas Rodney os conhece bem. Hoje ele será a isca dos leões. Kevin pergunta se todos estão preparados. A jaula é aberta. Kevin sabe que Rodney está arriscando a vida. Mas isso ele faz todos os dias. O bicho pula em cima de Rodney. A cena é cortada. Por final, a recompensa. O carinho de Kevin. Você é uma boa garota. Você também é uma boa garota. Você também é uma boa garota. Ok. A brincadeira continua mais à frente. Kevin mostra os leões mais jovens do reino. Você é um leão horrível. Estes são horribles. Vaiati. Este é Vaiati. Livi. E Ginni. E aí é Ginni. Estes são os mais jovens. Todos têm entre três e quatro anos. Este cara está entre três e meio e meio. Os filhotes adoram uma brincadeira. Não, não, não. Kevin conta que para estes animais serem saudáveis e felizes, eles precisam ser férteis. Esse é o grande desafio deles. Manter a espécie. Stop it, Vaiati. I'll tell you the problem with that. Em cativeiro, você não pode deixá-los reproduzir sem controle, porque depois vai haver o desafio de onde serão levados. Além disso, as fêmeas costumam dispensar os machos depois da procriação. Com o uso de métodos contraceptivos, esse problema é resolvido. Mas os machos ficam à espera das fêmeas. Quando isso não acontece, eles acabam se tornando agressivos. E assim o controle fica complicado. Quando você passa a conviver com eles, sua vida ganha um outro significado. Kevin acredita na importância de se deixar um legado. Esse é o que ele chama de o rei da selva. Este é o leão que tem a função da procriação. A manutenção da espécie. Na mata, alguns animais estão em situação crítica. Ele caminha até o outro lado do parque para mostrar um leopardo. Kevin pede que o cinegrafista fique calmo para não despertar maior interesse ao animal. Vamos lá. Um dos felinos tenta agarrar a câmera. Kevin quer saber se o cinegrafista está bem. Ele alerta. Estamos diante de um dos animais mais perigosos do parque. Pode ser difícil acreditar, mas é verdade. Eles são diferentes dos leões e das dienas. São animais solitários que gostam de interagir no tempo deles. Eles usam a lambida para reconhecer suas vítimas. Kevin vai fazer uma demonstração. Ele pede para toda a equipe de gravação entrar na jaula. Ele vai soltar os leopardos. Assim, todos vão poder acompanhá-los em ação. O leopardo que aparece em cena é conhecido como Juki. Na jaula, a equipe fica desconfiada e apreensiva também. Kevin adianta que se trata de um filhote e que nessa fase, os leopardos são muito brincalhões. A grade é aberta e a equipe se aproxima. Kevin alerta sobre a distância segura. Desse ponto em diante, os leopardos já são uma ameaça e vão brincar como se fossem um gato. Eles sobem em árvores. Gostam de pular nas pessoas e morder as costas. Fim da experiência. Todos retornam à jaula. Kevin leva os animais embora. Oh, boy. Such a nice cat. Cheap. Cheap. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O sonho de Kevin é que os bichos possam procriar, salvando a espécie. No entanto, não há um espaço suficiente para isso. E levá-los para o meio selvagem seria como uma condenação de morte. Leões de cativeiro dificilmente conseguem sobreviver no meio externo. Kevin não aceita a ideia de criar animais selvagens para o ganho financeiro. Ele reconhece que essa é uma prática legal na África do Sul. Mas sente vergonha em pensar nisso e não admite que as pessoas o façam. Criar leões com o propósito de diversão é um grande desrespeito à história da espécie. Esse é um destino muito cruel dado a eles, assim como a caça desenfreada comum em nosso planeta. A caça clandestina e criminosa de leões em imagens que ganharam a internet. Os registros da barbárie contra os animais crescem a cada dia. A caça de barbárie contra os animais. Nesse vídeo amador, um caçador confessa a prática do crime. Como recompensa, ele recebeu a quantia de 100 mil dólares. No fim da gravação, o homem ainda ironiza, dizendo que não tinha como recusar. Kevin revela que muita gente consegue se aproximar desses bichos se passando de turista. Pessoas que pensam que esses animais jamais serão extintos em nosso território. Ledo engano. Os caçadores que fazem fama nessa região da África são financiados por empresários sem escrúpulos. Um golpe que acontece há anos. O próprio meio ajuda a legitimar a ação desses bandidos. Eles se utilizam do discurso mentiroso de que esses animais nascem em abundância. Existem dois estágios que caracterizam essa indústria. Primeiro, dos caçadores que exibem suas conquistas como verdadeiros troféus. E ganham muito por isso. Kevin decide agora escancarar o outro lado desta realidade. Uma câmera escondida registra como funcionam as fazendas clandestinas de criação de leões para comércio ilegal. Enquanto dirige, Kevin revela o que sempre ouviu de várias fontes. Muitos jovens são treinados em fazendas agrícolas para a indústria da caça clandestina. O leão branco é uma das espécies mais carnes. E por isso, uma das mais procuradas. Esta é a prova de como esta caça é mal intencionada. Os leões brancos estão em toda parte desta fazenda. Parece até que eles são animais selvagens em liberdade. Ninguém conhece o que de fato está por trás disso tudo. Com uma câmera escondida, Kevin se passa de turista e vai registrando toda a conversa. A maior crueldade acontece quando esses filhotes são retirados de suas mães, logo após o nascimento. O objetivo é que as fêmeas possam reproduzir em larga escala. Os turistas são levados a crer que essa separação se dá para que os machos não os matem. Na maioria desses parques, os empregados ou os voluntários que ajudam na criação desconhecem, ou melhor, fingem desconhecer o destino desses animais. Eles são levados para a criação, ou eles são levados para os outros animais. Mas há mais espaços para eles para ir para? Não. Há mais reserva? Não. E eles 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 e eles? Sim, eles 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 eles. Eles 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 eles. Eles 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 eles. E o que acontece quando não há espaço? Não há espaço. Eles criam novos locais. Eles criam novos locais? Sim. Há poucos quilômetros da primeira reserva natural, o defensor dos animais prossegue em sua investigação. A missão agora traz resultados que surpreendem. Acompanhe. Câmera escondida ligada. E lá vai ele. Para Kevin é evidente que há muitos filhotes em sofrimento nesse espaço. Vivendo em cativeiros. E sempre para o mesmo objetivo. O comércio ilegal. Kevin aborda uma funcionária. peraqui. Olá. Sim, só. Sim. Tem 5 personagens de hugging. Existem 3 brothers e 2 whitelinhas. Existem 1 reso mudadas ao normal. Vaga ter sua senhora mudada a gente? O donor que teve os maus, decidiu isso. Ele deseou usar a הגão para o centro para as proximidades. O que monetary delicate? Não conhece as pessoas? Ok, a senhora muda para ocioshe editar. O que? Você não sabe por que há tantos homens em captivity? Porque isso supliza uma boa indústria. Sim, isso supliza uma boa indústria para a hunting. Sim. Mas isso não é banho? Cairn hunting não é banho. Não pode ser em uma enclação como esse. Deve ser em um safari, onde a linha tem a chance de evadir a hunting. A confusão reina. Muitos afirmam desconhecer. Poucos assumem que a caça de fato acontece. A maioria prefere o silêncio. Tem medo de perder o emprego. Este parque leva todos os leões resgatados às fazendas de caça. Ou de zoológicos. Onde animais são submetidos a maus tratos. O problema é... Kevin afirma que muitos leões são dóceis. Mas se tornam verdadeiros monstros. Depois dos maus tratos que passam. O desafio em casos assim se torna enorme. Voluntários se oferecem para ajudar no coitado aos animais. No entanto, eles desconhecem toda a trajetória de sofrimento a que os leões foram submetidos. Eles acabam nas mãos de caçadores inescrupulosos. Então quando você come in, just mind your hair on top. When you approach them, it's from the back or from the side. Just one up their face. You have teeth. And we'll go through. They're not dangerous. No. At what age do the people come in with them until? Sometimes it's like eight months, sometimes a year. You've been only to the naughtiest one. We don't breed like all the time. Okay. Because we want to make sure they have a proper home for us. Have you got more? Part of our bloodline. We're probably going to get a new bloodline. Okay. What will happen with them now? Then they go back to another park or? Uh, yeah. Do you know of the hunting of lions? I've heard that, yeah. It's kind of like, um, the same with the rhino. Like the government. She, like, flies to me. O Conexão Repórter faz uma rápida parada. A gente já volta. Ninguém nesse país tem uma experiência tão sensorial para conviver com esses animais como Kevin. A caça ilegal permite que as pessoas sem conhecimento passem a conviver com espécies de 13, 14 meses de idade. Kevin nunca vai conseguir aceitar que autoridades permitam esse tipo de prática. Ele sofre ao pensar o que acontece quando eles deixam a selva. A pergunta que eles sempre se faz. Onde eles vão parar? Esse parque foi instalado ao lado de um hotel de luxo. Nele, qualquer visitante pode andar ao lado de um leão da savana. De acordo com Kevin, os organizadores desconhecem os limites mínimos de segurança. São leões que, quando tiverem dois anos de idade, vão se tornar um perigo às pessoas. Eles podem atacar humanos sem hesitação. A funcionária explica que a carne é dada através dessa vara, não havendo contato com os animais. Kevin acompanha o momento da refeição. O que é isso? O que é? Os animais de pressal... ...mão se mantém no concreto... ...sejam sem atras. ...por tantos meses. O que é? A caça de leões selvagens vem aumentando nos últimos tempos. Animais silvestres são constantemente capturados, o que tem levado à criação de programas contra essa prática criminosa. Há muitos anos o número de leões mortos vem caindo, mas ainda é insuficiente. Preocupante. Não há mais que 23 mil em toda a África. Chris Mercer é advogado. Ele também se dedica a proteger as espécies. Kevin revela o conteúdo de suas gravações e também as histórias que ouviu. Ele diz que pessoas carentes estão sendo enganadas e levadas a acreditar em verdadeiros absurdos. Elas desconhecem o que tem acontecido. É um lado negro da história, muito bem documentado em suas andanças pelas fazendas da África do Sul. Em sua investigação, Kevin só não testemunhou o pior. Um espetáculo triste que também simboliza esse submundo. A matança cruel. A matança cruel. Na casa de Chris, eles debatem um assunto. O advogado reforça. Ao se permitir a criação de leões, todos colaboram para a prática do comércio ilegal. A continuação dessa história em instantes, aqui no Conexão Repórter. Kevin está voltando para casa. E todos ficam orgulhosos em vê-lo. Cuidado, rapaz! Ele é mais do que um encantador de leões. É a figura central na luta pela preservação e sobrevivência das espécies. Os rapazes! Estima-se que pelo menos 5 mil leões sejam mantidos em cativeiro. Esse número pode ser ainda maior. Ok. Isso. Isso é lindo. As estatísticas mais recentes revelam que de 2007 a 2009, ao menos mil leões se tornaram troféus de caçadores. Se voltarmos ao tempo, ao ano 2000, esse número foi 5 vezes menor. Assim, o que podemos esperar nos próximos anos? O cenário é algo... Bem desanimador. Mas algo que depende... de cada um de nós. O cenário é algo que depende de nós. O cenário é algo que depende de nós. Onde houver uma grande história, lá estaremos nós. Aqui Roberto Cabrini e este foi o Conexão Repórter de hoje. Boa noite.